Melhor de um, a gente vai ganhar, vai ter graça, MD3 são duas vitórias pro Brasil, entendeu, é muito mais da hora Cara, é aquele negócio, né, MD1 a gente ganha e já vai pra soloqueia, mas MD3 são três, dois vídeos pro YouTube, né Não pega a Malphite Piatz não, que ele tava no crime, velho Tá vendo o jogo dele de Malphite, meu amigo Nossa, esse, mano, esse game de Malphite aí, moleque É, daí tinha aqueles moleque, cara, então, dando 20, velho Tava tomando o Thresh Talk na bot lane Tá bom, cheguei, cheguei O que eu vou jogar, Diogo, nessa compa aí? Você queria falar, não, mas os caras tão tipo Pixabellot, tá Pegaram o Graves ali, ó, High Priority na Jungle O que é bom contra a Graves? Nada, né Pegar o Jarva ali, que eu vi o Yolga jogando de Jarva e eu tô inspirado, velho Caiu na vila, GG, velho Ô, Iodão, pode ir de zoe, mano Mas será que eles já sabem que o set é super ou eles tão achando que é Flex e o Vietão andou treinando? É Flex Até a segunda onda é Flex Respeito ou medo? E aí, que que eu lanço? Leona, Leona Segue seu coração, mano Mano, que Leona, coxa o seu jogo de Barbie? Trash Vai, Iodão, escolhe aí um pique aí, na moral Caçadinho, Vladimir, Mozahar Vamos jogar pro Letty Game aí, me dá Caçadinho aí Nossa Pelo menos o Yolga tá confortável lá no top, né, velho? Então eu sou o posto desses caras aí, velho? É o Malfight, é o Cusco Só pode ser Isso aí é pique de Cusco, velho Você vai conhecer o Yossadinho, velho A roda do Yossadinho é diferenciada Lá vem eles de eletrocutar Que eletrocutar? Caçadinho de soloquio, porra Não, é Bess Esse é saci raiz, mano Nossa, ela é chope Mano, é óbvio que é tryhard Olha essa comunicação, velho Yodin, full pressão, midi Full pressão é meio treta, mas sim Mano, ele lançou um Malfight super padrinho O cara não tivesse banido o Silas esse jogo aqui Era um V9, hein? Ó, calmou, calmou, relaxou Mano, eu vou fazer a gameplay elevadíssima esse game Ele falou que fica suave depois do TP Fica na base no começo, já dá TP A gente já começa suave na primeira wave Não, mas pera aí, calmou, calmou É preço a 1.000 ou tá 90% aí também pra vocês? É, mano, o jogo relaxou, velho É isso então, né, gente? Vamos trocar aquela ideia pré-jogo, né? O que tá acontecendo, velho? Ó, ó, 98 Olha lá os caras Olha, eu tenho ward, eu tenho lente Dá pra agankar o bot nível 2, ele wardou ali Quer descer, subindo lá? Vai subindo, vai subindo com a boca Ó, gravou, fez buff e buff Boa, boa, Pimp Eu tô indo, pode virar, vira, vira, vira Pode virar, pode virar Vem, anda, vem, anda, vem, anda Sim, desce Tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa Já fez o buff, já fez o buff Tá de boa Oh, eu acho que dá pra nós pegar o Dumbu Carangote, viu? Posso dar TP Dá TP, dá TP, dá TP Ih, ele vai wardar agora Vem, Pimp Vem, Pimp Vale Os dois, os dois, não dá? Os dois, os dois, os dois Acho que dá, vem Acabou o mini, Yoda Deixa eu quebrar pink não Ó, o Graves tá aqui, sobe, acabou, acabou, acabou Graves, 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 Graves Aqui, ó, passa, 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 passa Agora dá Chegou depois do Zed, viu? Só pra avisar Ó, peguei, peguei Ah, ele é cabuloso A gente tá fazendo, Yoda Tem smite em 20, viu? Tem isso Pô, você não morre não yet Pô, ele não tem visão Ah, eu não morre não yet Pô, vou acertar o Aralto aqui Você vai subir, cabu? É, free herald pra nós Deve até um puxar lá e dá ali, velho O quanto mais rápido A gente não consegue pegar agora? Pega, pega, velho Eu hype, eu hype, eu hype Vem, vai cair Agora cai, agora cai Caiu já Ó, ele tira 2 e 100, eu acho Apareceu, apareceu, apareceu Vem, eu vou lutar esse Aphelios, tá? Tá sem flash, tá sem flash Ah, eu vou ver esse cara mesmo Pega a mid lá, ó, Beth Pô, rapaziada Ó, drag em 30, guys Eu posso tentar roubar, eu tenho flash Ah, já era Tentou pegar? Cadê todo mundo? Ah, tô chegando ainda, né? Eu fico pra pegar o Golder Flash, flash, mata Os dois estão aqui, vocês estão em vantagem aí, velho Tô no Graves, tô no Graves Tô no base, tá, gente Eu tô indo aí, eu tô tentando Você tem flash ou não? Deixa eu passar sim, deixa eu passar Ah, vai, Beth Eles vão querer jogar na loucura ou vai slow? Ué, tenta tá full Tenta Vai ser difícil essa fight Nossa Cuidado Rouba, rouba Roubei, roubei, roubei Cuidado, eu vou dar one Tem um shield pra você, Pimp Tô numa fight Eu tô no Graves, olha o Graves, olha o Graves Olha o Graves, olha o Graves Olha o 7, o 7, o 7, o 8, o 8, o 8, o 8, o 8 Você aqui, 5, 4, 3, 2, 1 Feliz Ano Novo Ah, é bad, não consegui pegar o Aralto Eu roubei, eu roubei, eu roubei Você roubou o Aralto? Você roubou a Oiê? Mas o que que pegou? Foi tu mesmo? Caralho, bravo Esse Graves aqui na pink, velho Espera o saci, espera o saci Tem pressão mid, calma Aí, ó Aí, ó Pega esses caras aí, vai lá, velho Tem que usar sombra Usou? Tu pega? Não, né? Cara, pegar eu até pegava Eu não queria ir sem o saci, velho Tá, ok, o Arnuto Eu tenho ult pra esse saci Tá com o saci Tá Mano, o Zed tá fora já aqui, velho Daí a gente mata aqui, ó Zed tá fora Cadê o Zed? Caralho, tá Tô sem smite, ele tá fazendo drag Peguei Peguei Muito low aqui Da frente Não é bad, mano A gente fez o Drake? Não, eu vou assaltar o Django aqui, velho Tá Tô contigo, tô contigo Tá Guardar deep esse bodyside aqui, velho Que isso? Tô colando, tô colando, tô colando Eu, eu, eu Mano, a gente faz isso aqui, eu tentava Faita, fighta, fighta Tá todo mundo preso ali, ó Matei, 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 matei Pode continuar, pode continuar Tô aqui, tô aqui Mano, os caras estavam atrás da gente Ó a nossa bomba relógio, como vai Iodinha raiz A gente tem que terminar esse jogo rápido Senão a gente fecha, tá E eu não tô zoando É, ele tá achando que tá jogando com o caça de do Avengers É Ih, tem joinha, rapaz Fui de caixa, fui de caixa Fui de caixa Tá trollando Cês tão relaxando, rapaziada Cês tão relaxando A gente só não vai battle, não E virando os caras, não? É que a gente vai battle agora Eu tô forte assim, não, velho Pode ir B, se quiser Se quiser, eu fico aqui, velho A gente tá segurando o jogo, tá Vem pra nós Cara, eu tenho TP, mas eu acho que o Zed me mata, hein, velho Eu faço a fronte aqui Cara, eu já vou, eu já vou, já vou Ó, tá puxando pra gente O PIN pegou todo mundo Ó, eu vou ser a minha filha Ó, tem o Zed, tem o Zed, tem o Zed, tem o Zed Tô vendo, tá vendo, tá vendo Matou Matou, nice, nice, boa, boa Eu vou dar o flash, não, velho Eu tô no grave, tô no grave, tô no grave Três segundos, três segundos Errei tudo aqui Boa, rapaziada, acabou, rapaziada Faz, ou, faz battle também, tá Eu acho que... Fó Eu só no drag aqui, vai battle lá Foda-se Eu vou no bot Na real não dá pra fazer battle, não Vai, 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 vai Faz, faz Fazia, velho Dá pra fazer, dá pra fazer Eu vou ter a pena, se quiser aí, mano Se quiser falar sobre o bar aí, tô aí, velho Não, não, agora não dá mais Ó o badiango aí, aproveita Farma Dessa vez eu consegui o tal Zed, ele lutou muito cedo na frente Foi nice Calmou, relaxou Ó, eu vou puxar essa wave aqui, velho Cês tão trolando muito Tem como ajudar aqui alguém? Vão colar ainda, vão colar ainda Calma, calma, calma Vão embora, vão embora Não, não, não Só sai, só sai, pô Não, não tem como mais, não Tem como não, pô O que vocês estão fazendo, velho? Cara, vão pegar barro nisso aí Ano de amizade, né, mano Relaxa, relaxou Relaxou, relaxou Relaxou, relaxou Pô, né, não sei que cês tem medo do Yoda morrer Ele não morre não, velho Aí, ó Tá chegando o Aphelios aí, viu, galera Aqui em cima Bem onde cê tá indo, Yoda, o Aphelios? Ele já falei, tá indo Tá devendo passar a vida da veia, mano Você tá louco, velho Ah, bomba relógio, né, Yoda Aham Eu vou ocupar o Cabu, cara Eu vou ocupar o Cabu, velho Quis ficar no matinho ali, esperando Eu já tinha saído fora, ele falou no matinho Acabou o sonho, beitou nós dois, hein O Yoda tá muito forte, ele entra na backline deles Eu fico com você O Orn tira Tá, 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 tá O Orn dá bot Ai, eu tô multado, caralho Pode ir, pode ir pra cima Não, hein, Yoda Tô indo, tô indo, tô indo Não, não precisa vir, não precisa vir aqui Ah, tá aqui já Consegue puxar bot, alguém? Cara, vamos tentar responder aqui Nós, hein, fica ligado Vai nada, vai nada Tá em casa Ó, smitei ele, ó Eu tenho o ult, eu tenho o ult Eu tenho o ult, eu vou voltar Utei Ó, Aphelios, 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 Aphelios Eu sei Aphelios, 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 Aphelios Aphelios, Aphelios, Aphelios Eles tão em mim Tô colando Tô indo, cabuuu Ai, caralho Nossa, eu de zed, eu de zed Ó, tem o fresh aqui, ó Baron, 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 baron Baron? Calma aí, qual que é a calma? É baron? Baron, porra, não, não Alguém pode repetir, velho Ó, tem, ó, tem um ward ali, velho Cês tão trollando, velho Ó, cabu Levantou o saci Não, smitei eu garanto Ah, caralho Vamo a saber Não, não, não Já passa aqui já, na moral Ah, véi Cês tão trollando, mano Zed tá ali embaixo Zed tá ali embaixo Zed tá ali embaixo Não pode, então relaxa Ah, eu vou top, mano Que top, vai ter Drake Ó, Drake, mano Nice Nice, nice Ok, olha esse cara, véi Ô, Greg Relaxa Calma, calma Botei um auge pra ele Não consegui Não consegui Não consegui Não consegui Afelius, Afelius, Afelius Boa Botei combo 3, 2, 1 Agora Ih, errei Oh, Zed, 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 Zed Valeu Meio pãozinho Ô, Vamo, não salve pra rapaziada aqui, ó É, mas não salve É, pede um chubi Chubiii Ah, amo E ali, onde? Ah, eu tô com medo Quartelogás Chubi Chubiii Pô, Dash não tá ótimo, mano Didi, rapaziada Isso Didi Ah, sei lá, véi Me chamaram pro revanche Mas me chamaram pro normal game, mano Já basta o Valorant, né, de normal game, né, Suci Não, sai fora, mano Até minha avó colou na gameplay, isso é louco Ai, tô malucu, velho Foi bom, foi bom duelo Foi pegado o jogo Assim, eu hypava um offline, né, em MD3, né, mano Não é legal, porque assim, a produção dos caras só vai até 8 horas Já atrasou o bagulho, já tá 8 e 17, entendeu? Entendi Já tão pagando bota pelo aluguel do cara, hoje Aí, é, pô, tem que... Mas assim, a gente podia fazer um off, né, mano Independente de desafiar o hiper-exit, de nada, a gente vai de play, né Pela honra Pela honra Pela honra